Amor, tô indo jogar bola! Tá bom, vai lá, moça! Oi? Mete um gol pra mim, tá? Você tá deixando eu ir jogar bola? Tô! Sem te dar dinheiro nem nada? Sim! Sabendo que eu posso te trocar pela bola? Aham! Então tá bom, amor, te amo! Finalmente ela mudou! Sabia que esse dia ia chegar! Valeu a pena ter faltado 300 jogos só, uai! Minha Fiona? Me deixou aqui sozinha! Você não era assim, Leonardo! No começo do namoro é mil maravilhas! Depois esquece que eu existo! Eu não tô aguentando mais! Você passa mais tempo com a bola que comigo! Vai comer é bola, vai tomar banho é bola! Tudo é bola, Leonardo! Tudo é bola, Leonardo! Se eu fosse você, me valorizava mais! Porque depois que me perder, não vem correr atrás não! Fica com essa bola! Você não me ama mais! Sabe, Leo, eu sofro! Fico uma hora longe de você! Você é cruel! Isso é maldade! Eu tenho dependência emocional! E você fica aí, me trocando pela bola! Não, mas é assim mesmo! Quer saber? Fica aí! Não precisa nem voltar mais! Tudo que vai, volta, viu? Lembra disso! O karma vem, viu, Leonardo? E ele está perto! Leonardo, você nunca mais vai... E aí, fez o gol? Ah, não, velho! Não se sentiu!